Eu acabei de assistir a um vídeo do Silas Malafaia, que esse vídeo é dedicado aos evangélicos que votaram no Lula. O vídeo é sensacional e eu quero também que você assista, então trouxe pra você assistir. Faça o ele agora, vai lá! Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é pra meus irmãos evangélicos que votaram em Lula. Lembra da carta aberta aos evangélicos, a carta mentirosa pra enganar o povo evangélico que ele fez? Só um trechinho do cinismo dele, um trechinho pra você. Nosso projeto de governo tem compromisso com a vida em todas as suas fases. Para mim, a vida é sagrada, obra das mãos do Criador. Meu compromisso sempre foi e será com sua proteção. Mentiroso! A primeira coisa que a ministra da Saúde, a abortista, fez quando ela assumiu em janeiro, sabe o que foi? Revogar as normas que o governo Bolsonaro colocou pra dificultar o aborto. A segunda, ainda em janeiro... A esquerda sempre foi a favor do aborto, gente. Eu não conheço esquerdista que não seja a favor do aborto. A esquerda é a favor do aborto. Em Cuba, o aborto é liberado. Nos países que o Lula simpatiza, o aborto é liberado. Então eu não sei como que as pessoas têm coragem de falar que não acreditar nesse papo do Lula. Não consigo entender como tem evangélicos que acreditam no Lula, que apoiam, que votam no Lula, que apoiam a esquerda, que são esquerdistas. Assim, cristianismo e socialismo, ou esquerdismo, são coisas antagônicas. São coisas antagônicas. Lula tirou o Brasil da aliança das nações que são contra o aborto. Pra ver como é que é cínico, mentiroso e manipulador. Agora, escute isso aqui. Em 2002, eu apoiei Lula. Pior seria se eu continuasse apoiando um cara desses. Não, pois é. Você tem o direito de, lá atrás, ter acreditado, caído no papo do Lula. Agora, se você continua insistindo nesse erro, se você continua apoiando e votando, aí, minha gente, não dá, entendeu? Porque as provas estão aí. As provas estão aí. Ok, ter dado um voto de confiança lá atrás, mas depois que viram tudo o que aconteceu, continuar no mesmo erro? Seria um imbecil alienado, depois de tudo que eu passei a perceber. Eu fiz parte do conselho de Lula. Ninguém me tirou. Eu é que saí de lá, quando eu vi a diferença entre discurso e prática. Agora, ele fez um novo conselho com 246 membros. Não colocou um evangélico. Tem padre, mas não tem um evangélico. Eu queria ver a cara dos pastores esquerdopatas que apoiaram e fizeram campanha pra Lula. Campada de otários que serviram a esse mentiroso. Uma outra coisa pra dizer pra o povo brasileiro, interessantíssimo. O pai dos pobres. Ele esteve agora na Inglaterra. Ficou num hotel cuja suíte que ele ficou, 95 mil pau a diária. Eu estive na Inglaterra com o Bolsonaro. Ficou hospedado na casa do embaixador. Viajei com o Bolsonaro pelo Brasil. Hospedado com ele em quartéis militares. Isso é uma piada. Sabe qual é a picante? Não, e outra coisa. A comitiva dele pra China também foi milionária, tá? Todas essas viagencinhas que ele tem feito, porque a única coisa que o Lula tem feito, desde que assumiu o mandato aí, como presidente, ele só fez viajar. E tá com vários países aí na lista pra ir também viajar. Agora, de fato, pro povo brasileiro, não tem feito nada. Pelo contrário, só tem tirado do povo brasileiro. Porque todo o dinheiro que ele tá usando pra fazer essas viagens e pra levar o milhão de pessoas que ele leva, porque eu nunca vi qual a necessidade de levar tantas pessoas numa comitiva. Eu realmente, eu não sei. Eu não sei. E gastar tanto com hospedagem, sendo que a pessoa pode ficar na embaixada do país. Ô, minha gente, juro, a única coisa que esse homem tem feito é viajado. Viajado. E ainda prejudicado o brasileiro. Porque, pelo menos, se viajasse e deixasse o Brasil em paz, mas não, não. Pegou nosso dinheiro. Como se aqui no Brasil não precisasse desse dinheiro. Como se a gente não precisasse desse dinheiro. pra investimentos, pra melhorar a vida do brasileiro, pra incentivar os empreendedores. Não, gente, juro. Mas, vamos lá. O que vocês vão ganhar é essa aí, ó. Só se for de abóbora. Esse cara é um mentiroso, cínico e manipulador. Quase cinco milhões de evangélicos votaram nele. Segura aí agora. Você não tem discernimento espiritual, não? Que cristão é você que não disserbe entre mentiras... Ei, assim, o Silas eu gosto porque ele manda real, né? Ele se infiltra, não tem medo. Fala mesmo. Cara, é uma vergonha. Como tem tanto evangélico que se diz esquerdista, que apoia a esquerda. Assim, é uma coisa muito louca. É muito louca. Esses cristãos só não leram a Bíblia ou eu não sei. Não sei. Nunca entenderei. Mas, o Silas mandou a real. E quem sabe alguns consigam abrir a mente e perceber que o que eles apoiam é uma coisa... É uma ideologia nefasta. Uma ideologia que só empobrece as pessoas que não gostam de cristãos porque defendem todas as pautas que são contra os cristãos, que vão contra os princípios católicos, evangélicos, cristãos como um todo. quem sabe agora com essas coisas que o governo Lula vem fazendo, essas pessoas conseguem conseguem mudar a sua opinião. Mas, assim, por falta de informação, não é. A informação está aí. Eu realmente não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas. É uma hipocrisia e uma falta de tudo que não dá para entender. O que é isso? Obrigado.